No SportM News de sexta-feira, a gente mostrou a homenagem que o Corinthians recebeu, naquele momento finalista do Mundial de Clubs, com aquela imagem do capitão Alessandro levantando a taça. Era um desenho, e o desenho se tornou realidade no domingo. Agora mais um mangá japonês foi feito para toda a torcida campeã mundial. Os traços de Lídia Megumi fizeram os heróis corintianos virarem mangá, as tradicionais histórias em quadrinhos do Japão. Na sexta-feira, a pedido do SportM News, Lídia foi a autora de uma cena que, querendo ou não, deu sorte. E olha como ficou parecido com o que aconteceu de verdade. Hoje o Corinthians campeão do mundo, e nós voltamos a encontrar a Lídia, que agora tem um novo cargo, né Lídia? Agora você é vidente também? Não, não chega tanto, mas foi legal ter desenhado a cena do Alessandro levantando a taça, antes de acontecer, ele levantou do jeito que eu tinha feito, só um pouquinho diferente, mas aquela cara lá, aquela expressão, toda aquela emoção que eu tinha retratado, e os papeizinhos caindo, e foi bem legal de ver, até me emocionei, arrepi toda, foi bem bacana mesmo. Bom, hoje a Lídia vai criar uma nova página desse mangá, que é uma cena que já está grudada na memória do corintiano, né? O que você está desenhando aí, Lídia? É o momento do gol do título, e eu fiz em quadros, como uma página de mangá mesmo, eu dividi ela em momentos. A gente tem que imaginar um jeito, assim, bacana de mostrar a cena, então na nossa cabeça tem o movimento da câmera, de que ângulo fica legal, né? dá aquela emoção, assim, sabe? O impacto e tal. Então, você tem uma cena meio inclinadinha, uma outra cena focada no rosto do jogador, né? Que é o momento que ele fala gol. O impacto e o veneno! Gol! Gol!